Seja bem-vindo! Antes de começar, gostaria de pedir o seu like. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Rosemirian publica foto inédita ao lado de Gugu e faz declaração. Confira! Após quatro meses da morte de Gugu Liberato, a família do apresentador ainda vive uma luta judicial e Rosemirian tenta provar que tinha uma relação com o comunicador. Apesar das polêmicas que envolvem o nome do ídolo da TV brasileira, ainda são muitos os gestos de carinho que Gugu recebe. Na madrugada da última segunda-feira, 30, inclusive foi Rosemirian que lembrou do ex-marido e compartilhou uma foto em que aparece ao lado do apresentador e dos três filhos, ainda quando eram pequenos. Rose é mãe das gêmeas Sofia e Marina e também do jovem João Augusto, todos frutos do relacionamento que ela tinha com o Gugu Liberato. No Instagram, Rose declarou que sente saudade dos momentos ao lado da família. Aniversário de um ano das minhas princesas, saudades, escreveu ela no post do Instagram. No começo deste mês, outra figura que parece ter entrado de vez na vida de Gugu Liberato também prestou homenagem ao comunicador. Depois que o apresentador faleceu, um suposto namorado dele veio à tona e garantiu ter um caso com o comunicador. Tiago Salvatico pediu até uma fatia da fortuna de Gugu por manter um relacionamento com ele. No Instagram, ele publicou uma imagem e escreveu legenda que aparentemente foi escrita quando ele pensava em Gugu, sentindo muita falta da outra metade que completava essa foto, do seu bom dia, das nossas conversas diárias, de te encontrar, de sentir o seu cheiro, dos seus conselhos e apoio, do seu jeito simples e gentil, do seu carinho e amor. Hashtag TBT. Escreveu ele. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho